Porque, assim, Alphacom é padrão, né? A estrutura. Não, Alphacom, mas o Xandão tá meio derrubado hoje. Eu não sei o que é que ele tem, tá, não? O senhor tá bem? O senhor tá bem? Tá reclamando de frio? Tá com friozinho? Tá com friozinho? Tá com friozinho? Não, 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 não. Não tá com friozinho? Não, não, não. Não tá com friozinho? Então, Alphacom é isso aqui. Tá certo? Queria agradecer, ó. A gente ficou hoje o dia inteiro com mais de 8 mil alunos. Chegamos a quase 10 mil alunos assistindo a gente. Mas com uma grande vantagem. E outra, estão aqui desde 6 e meia da manhã até agora. Nós já estamos em real time. 10 horas e 13 minutos. Então, muita gratidão por todos os alfartanos. Falar nisso, eu tenho mais um abraço pra mandar. Mais um abraço, um monte de abraço pra mandar. Os últimos aqui que eu consegui catar entre Instagram, WhatsApp. Os caras descobrem até meu número no WhatsApp, maluco. Mas vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Rafael Bravo, Espírito Santo. David Vitena, Bahia. Glauco Castro, Acre. A Lohane, que fez o BBA, que tava aqui com a gente. A Lohane, que fez o BBA. Um abração. Ela tá lá em Brasília estudando. O Israel de Codão, no Maranhão. O César Camargo, de Maringá. Diz que vai viajar 3 horas da manhã pra Curitiba. Louco, vá agora, louco. Não deixe pra 3 horas da manhã. O Thiago Alves Queiroz, de Goiânia. O Marlo Leandro, de Rio de Janeiro. O Luiz William Júnior. O Rinaldo, de Pernambuco. O Carlos Júnior, que é um monitor nosso aqui também. Que, porra, pensa no moleque ansioso do caralho. Aí, quando eu falo pra ele ficar mais calmo, ele quer ficar pior ainda. Dá vontade de chorar. Agora, essas aqui eu gosto. O João Vieira, em Brasília. Quem pediu foi a esposa dele, a Sandy, que pediu pra gente mandar um abraço pro cara. Pô, a esposa é parceira. Ela entende a luta do cara. Aí, ela diz, pô, manda uma moral pro cara lá. Pô, isso é que é a esposa, mano. É de fé. Não, tá casado já, né? O Tanner, tá em Curitiba ali. O Rodrigo Gama, no Rio. Tem mais, ó. Tem mais. Tem outro da esposa aqui. Aguenta lá. O Paulo Multari. O Israel Moraes, da Bahia. O N. Assis. Deve ser Assis o nome do cara. N. Deve ser alguma coisa. Não sei. O Marcelo Flores. A esposa também pediu pra gente mandar um abraço pro cara. O Marcelo Flores, que tá lá estudandão. O Júlio César, tava ali no telão. A gente mandou um abraço pra toda a galera ali do telão. O Thiago Santos, no DF. A Gabriele, que mandou... É engraçado de jeito que o nordestino fala. Eu sou nordestino. Não é isso? Ela diz, manda um cheiro aqui para a Caju, no Sergipe. Um cheiro, Gabriele. E o Felipe Roen, do Sou Mais. Moleque que disse que começou a ajudar com 16 anos. Hoje tá com 18. Tá com a gente desde os 16 anos. Ou seja, a gente atinge desde 15, 16 anos. A galera que quer mudar de vida. Tá um ano baixo, já. Assim, como a Jean Carla bem falou, não é 1% dos alunos que nós temos aí Brasil afora, não é isso? Mas, como eu falei também, eu acho que é super válido o reconhecimento de todos os nossos alunos, de todo mundo que tá aí com a gente, não é isso? Então, fica aqui, de já, por já. Não vou me alongar. A minha gratidão. Vocês estão desde 6 e meia da manhã. Já são quase 10 e meia. Terminou aqui. Faz o que tiver que fazer. Você dorme, acorda, toma um café, se prepara espiritualmente, né? Mas, se quiser dar uma revisadinha também, vai pro local de prova. Quanto antes você chegar, melhor. Ah, eu vou chegar cedo. Cara, acha um local na sombra, estuda até a hora da prova, faz tua prova e tenha certeza de que você vai alcançar o resultado do esforço que você teve. Ah, professor, eu estudei 3 anos, me esforcei pra caralho. Não deu. Cara, então ainda não foi esforço suficiente pra você passar. Ah, estuda mais um, estuda mais dois. O seu resultado vai ser resultado do seu esforço. Quanto mais você se esforçar, muito provavelmente, mais chances você vai ter de lograr êxito. Lembrando também, antes de eu passar a palavra pra todos os nossos professores, que amanhã, a partir de, tipo, a gente abre o canal às 5, 5 e meia, e o pau tora no gabarito, você sabe, é padrão, é qualidade, a gente dá a cara a tapa, a gente não espera ninguém fazer gabarito, a gente faz o nosso gabarito. A gente não conta gabarito, a gente não fica de punhetagem, de pau no cuzice, procurando gabarito de concorrente. Eu quero que o concorrente se foda, eu quero que ele resolva a vida dele. Ah, tomar no cu. A cara fica, hein, eu vou dar o gabarito do RACON. No mínimo pra copiar, né? Ou pra dizer, não, fui diferentão, ah, fui diferentão. Ah, vamos tomar no cu. E aí, amanhã, a partir das 5 horas, a gente tá no gabarito também, a gente dá a cara a tapa, se precisar, a gente faz os recursos, como foram feitos os recursos das questões. Aí, assim, dia 28, aí a gente conversa, né? Aí a gente mostra realmente, né, quem dá resultado e quem faz o resultado acontecer. Fora que outros cursos que vêm com gabarito segunda-feira, aí, irmão, aí vai tomar no cu duas vezes. Porra, dá gabarito segunda-feira, aí quer tirar onda com a minha cara, porra. Não, e outra, e outra assim, dá gabarito e deixa a questão em branco. Porra, puta que pariu, maluco. Porra, eu dou gabarito e vou deixar a questão em branco no meu gabarito. Não sei, fica em branco. Não, eu não sei, fica em branco. Deu tela branca ali, então, não sei, fica em branco. Porra, tá de sacanagem. Mas eu não vou entrar, né? Eu sou, tô tentando melhorar, eu me excedi agora, né? João Paulo Violi que olhou. Vou me acalmar espiritualmente, não é isso? Até porque eu tenho que apresentar os ganhadores. Resultado nem um pouco surpreendente pra mim. Nem um pouco surpreendente. Sei os dois ganhadores, né? Votação, quase deu o mesmo ganhador, não é, louco? Quase deu o mesmo ganhador. Jogou pra torcida, camisa 10. Jogou pra torcida, camisa 10. Quase deu o mesmo ganhador. Mas o suspenso fica pra depois. No final, quero que cada um dê sua palavra aqui. Hoje ninguém tem mais tempo do que ninguém. Naquela outra vez, a Ancala tinha que falar de espanhol, que ainda falou uma questão na hora. Sim. Falou uma questão na hora dos espanhóis. Vamos seguir o padrão. Trinta cingudinhos. Amanhã a gente tá com eles de novo. Então, 30 segundinhos aí. Começando da estreante. Isso passando por todos. Aí eu dou a premiação. E aí o João Paulo, no final, fecha com só o tradicionalzão. Alfartano força. E a gente vai dormir, porque amanhã a gente tem gabarito texto oficial. Não é isso? De antemão. Ainda que prolixo, mas a prolixidade do bem. Muito obrigado a todos os alfartanos. Inclusive aos não alfartanos que vêm aqui. A gente ama vocês também. A gente sabe que esse ódio é amor, na verdade, mas é amor enrustido. Alguém colocou na sua cabeça que a gente não era bom. Mas você sabe que a gente é bom. Tanto que você vem. Você vem. A gente sabe. Ó, beijo no coração. Pri, tá com você. Ó a intimidade. Pri. Uma excelente prova. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. E principalmente confiança. Confie que tudo que você fez até agora, você tá indo em busca do seu propósito. É isso aí. Muito obrigada. E uma excelente e boa prova amanhã. Gostaria também de desejar boa sorte a todos, mas principalmente tranquilidade. Pessoal, vocês estudaram, fizeram a sua parte, se esforçaram. Então, é agora só vocês terem confiança, acreditarem. É o que a gente sempre fala. Não adianta você ir pra prova sem confiança. Acredite que você deu o seu melhor e vai fazer o seu melhor na hora da prova. E o que tiver que ser, será. Só desejar, então, muita serenidade, então. Só pra acompanhar o ritmo aqui. Tenha muito cuidado com esse emocional, tá? Porque muitas vezes o aluno, ele sabe bastante, sabe o assunto, sabe a matéria. Mas na hora, pelo emocional, acaba errando. Então, leia com calma as questões, entenda, marque, pra você acabar não se perdendo na hora de fazer a resposta. Então, atenção, confie no que você estudou. Eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Galera, água, cabeça boa, organize seu tempo, tenha uma boa prova, coloque em prática tudo o que você estudou. Se não der certo, não tem problema. Segunda-feira, chora, bebe, vira a página e começa tudo de novo. Fiquem com Deus, boa prova. Achei que tu ia falar água, água é alface. Água é alface. Cruzada, ó, só desejar, é ali, né? Desejar aí, ó, do fundo do coração, primeiramente, obrigado por vocês estarem até aqui conosco. Toda a família Facom, toda a equipe aqui, ó, que não aparece, mas a gente tá aqui pra trazer o nosso melhor. E a gente espera realmente, é como se fosse soltar-se um filho. Vai com Deus, vai com... Nós vamos tá aqui em pensamento positivo. Mas se não tiver certo, segunda-feira, tamo aqui pra chorar junto. Valeu. Aqui. Pessoal, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Não é fácil essa jornada, mas saibam que nós todos aqui, professores e equipe, estamos ao seu lado, em pensamento e em coração. Então, foco na missão aí, uma excelente prova pra vocês. E aí, meu caro, vamos amanhã, tranquilo, calma. É o principal ter calma, a presença de espírito, a gente consegue fazer, beleza? Então, se for com calma amanhã, na hora de fazer a prova, tranquilo. Aquela história, vamos achar aquelas três erradas, né, nos todos? Acha aquelas três erradas e festeja, hein? Não, aquela ali não, né? Mas aquela ali era pra você entender. A ideia foi muito boa, eram os macetes pra você entender os erros. É pra achar as erradas, né? E foco que a gente tá aí. Pode ser, até a próxima. Galera, olha só. Olhando justamente pra vocês que estão há muito tempo já se preparando, estudando, se dedicando e pensando justamente nessa prova com uma grande oportunidade. Lembre-se que essa é uma oportunidade. Vocês terão outras. Então, mantenha a calma, a tranquilidade, porque essa prova é mais um passo pra você. Depois, é só conquista, é só festejar na formatura, tá? E quero tá lá. Fé em Deus. Deus, boa sorte e pau no gato. Tá aí, galera. Queria agradecer a todos os participantes, né? Oito mil conexões, dez e meia da noite. Isso não é pra qualquer um. É pra quem tá querendo muito, né, essa vaga. E foi o que vocês falaram. Se por um acaso não der certo, segunda-feira começa tudo de novo. Estaremos aqui pra poder ajudá-los, pra apoiá-los. Agradeço a todos aqui da equipe técnica. Vocês são foda pra caralho. E toda a equipe é o Facom. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe. Valeu, gente. Boa prova. Boa prova, gente. Estão no inferno. Abraço, capeta. Já que é certo. Já que é certo. Mostrou que manda em toda a porra. Caramba, Xandão. Que porra é essa? Vamos lá. É aqui que eu falo. Então, ó. Vou meter uma, pessoal. O guerreiro de fé nunca gela. Então, é o seguinte. Vá com Deus. Faça com Deus. E, ó. Quem tem medo de perder não ganha. Então, vá pra ganhar. Um grande beijo. Ao Facom não é bagunça não, caralho. Fala, rapaziada. Beleza? Bom, primeiramente, parabéns pra vocês aí pela força. A gente sabe das condições adversas. Mas também, a gente sabe que se esperar pelas condições ideais, a coisa não acontece. Então, parabéns pela força de vocês. A gente agradece a confiança. E amanhã, boa prova pra vocês. Vão com Deus. Ótima prova aí pra vocês, tá? Grande abraço. Fala, galera. Então, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Desejo, então, aos alfartanos, alfartanas, a galera que tava aí assistindo a nossa supervisão de véspera, que com certeza teve conteúdo que vai estar na sua prova. Uma excelente prova. E aí, continua com a gente. Trabalha e confia. Tranquilo? Valeu, galera. Grande abraço. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Não tem vontade de disputar com ninguém. Aqui, nós estamos com o único objetivo. Que você vá lá e faça a sua prova e consiga a sua aprovação. Então, estaremos juntos com vocês, independentemente do resultado. Mas, claro, confiantes que você vai lá amanhã com força. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você batalhou. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, boa prova. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Show de bola. Show de bola, então, pessoal. Começamos com a Pri, que tava estreando. Terminamos com o Rafaelzão, que é o monstro da informática, junto com o João Paulo. A gente sabe que o português é mais importante, mas informática, nesse caso, é a disciplina. Vai fazer total e completa diferença no concurso. Calma, Muzi. Relaxa. Calma. Acho que o Rafael resumiu muito bem. É uma equipe sem vaidade. É uma equipe sem preciosismo. Mesmo, assim, tudo é brincadeira. Temos o Camisa 10, que é o mestre. Temos o Maradona, no estilo Maradona de ser, né? Ter sempre indisciplinado e tudo mais. Mas, assim, bem legal esse ambiente. E, assim, ó, dá uma olhada. Pode dar uma puxada nos professores aí, ó. A gente tá aqui com você, por você, pra você, com compromisso, com responsabilidade. Porque a gente, efetivamente, se importa com você. Porque você não é um número pra gente. Você é uma mudança de vida. Você é a realização de um sonho. E muitos de nós aqui, ainda que não concursados, nem todos são, a gente sabe, efetivamente, a mudança de vida que é a aprovação num concurso. Ainda mais um concurso como o da Polícia Federal. Deixo registrado também que, a partir de segunda-feira, a gente começa tudo do zero de novo, PF, PRF. Tanto no presencial, quanto no online. O Somais, cheio de novidades pra você. Pra você, caso não dê certo, seguir em busca da sua realização. A gente sabe o que é a realização. Nossos alunos existem. A gente fala com eles todos os dias. Inclusive, os aprovados, os que já são policiais, há um caralho de tempo. Isso vocês conseguem ver, efetivamente, todos os nossos alunos, todos os nossos aprovados, todas as realizações de sonho. Tá certo? E aí, agora também, vou aproveitar, né? Vou aproveitar, deixa pra apresentar os ganhadores. Só o primeiro ganha novamente. Isso, só o primeiro ganha novamente. Tivemos uma votação na internet já auditada, tá, senhor Rodrigo Gomes? Já auditada. Tá certo? Já auditada. A votação da equipe... Calma. Acabei de falar, vocês, alguns, inclusive, agradeceram, porra, a nossa técnica sensacional. Você vê o Jorge. Cara, o Jorge, ele tá ali em pé. Eu não sei como ele tá em pé, maluco. Ele tá desde as seis e meia da manhã em pé. Eu não sei como ele se segura ainda. Só a capa do Batman. Só a capa da Gaby. Não, ele tá... É, a câmera... A câmera que segura ele agora, não é ele que segura a câmera. É, só a capa. A Gaby ali, a Isa no corte, a Maria, o pessoal do marketing, tanto a Ezane como a Carol também ficaram o dia inteiro. A Adri, o Clebinho tá ali segurando os queixos também pra não cair. O Luizão foi que chegou ali depois das seis, né? Mas tava trabalhando também, não é isso? O Matheus, uma grande figura. Não é isso? Só pra vocês conhecerem um pouco a nossa técnica também. Tá certo? A gratidão a vocês. Sem o trabalho de vocês, a gente aqui não faria bosta nenhuma. Não, e agradecimento especial pra Aranhuda, que tá lá desde o início. Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima também. Não, tu viu lá, Aranhuda? Tá lá. Desculpa. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês querem primeiro o resultado da internet, que a gente joga pra torcida, ou vocês querem o resultado de vocês? Da irmandade, da parceria? Vou deixar vocês escolherem, pode escolher, pode escolher. Pode escolher o resultado daqui, o interno ou o resultado de fora? O interno, o interno, o interno. Então vamos lá. O segundo lugar foi o empate. Um empate e assim, fiquei feliz com o resultado do empate, porque até alguns alunos mandaram que, porra, esse professor é sensacional, não é isso? Um dos que empataram, obviamente, não é isso? Esse professor é sensacional. Porra, salva a nossa vida, se preocupa com a gente, se importa com a gente. A outra pessoa que empatou com ele é uma professora, então a gente sabe que o empate do segundo lugar é um professor e uma professora, e fico muito feliz com o resultado desse empate, porque nós escolhemos eles, não é isso? A técnica e nós, professores, escolhemos eles, e fica, basicamente, um empate entre a professora Raquel Ribeiro e o professor Tiago Vidal. Empataram no segundo lugar. Votaram, a técnica votou. A técnica votou. Agora, duas vezes. Eu peguei o papel. Duas vezes. Eu vi, por isso que eu vi. Duas vezes. A priori, o Eliel auditou todos os votos com a Ana Pescara e validaram a eleição. Não é isso? E validaram a eleição. Agora, daqui da escolha de vocês, também, essa não foi uma surpresa, porque o cara, efetivamente, ele não mostrou pra que veio, porque ele já está. E já está há bastante tempo. E foi só a consolidação do resultado, não é isso? Não que eu deva ter influenciado o voto de ninguém, mas eu também votei nele, e eu deixei muito claro isso. E, obviamente, quem ganhou a votação entre os nossos pares foi o professor João Paulo, vulgo JP. Ah, moleque. Você sabe que eu tenho parte, né? Você sabe que eu influenciei essa votação, tá? Não, um celular, um tablet, a gente conversa. Deixa pra lá. Ah, calma. Relaxa. Vou deixar claro que os votos foram... Por incrível, olha que engraçado. O empate do segundo lugar, se fosse todos os votos pra mesmo, ou pra Raquel ou pro Thiago, daria empate com o primeiro lugar. O João Paulo ganhou com oito votos, dos nossos votos, e vocês empataram cada um com quatro votos, tá certo? Muito bem resolvido. Agora, a eleição da internet, porra, foi apertada. Malandro. A eleição da internet foi ali, ó. Puta que pariu. Vou te contar. E também não foi uma surpresa. E também não foi uma surpresa, não. A diferença, se eu fiz a conta correta, a diferença foram de apenas 84 votos. Num universo de um monte de votos. Só aqueles que já tinham votado e queriam votar depois de novo, né? Não, não pode. Não podia, não podia, não podia. Dessa vez tava lá só um e meio, era só um voto. Aí eu vou apresentar o terceiro lugar. Mandaram eu apresentar do terceiro para o primeiro, não é isso? O terceiro lugar... Porra, o cara só bate na trave, irmão. Puta que pariu. Porra, só bate na trave. Cara, o melhor que nós temos, ele não consegue chegar lá. Alexandre Soares. Melhorou, melhorou. Da última, tava em quarta, agora tá em terceiro. Se seguir, vai em segundo, chega em primeiro. Ó, os votos foram auditados. Auditados, tá? O segundo lugar, cara, quase ganhou. Quase ganhou, 84 votos. Quase, quase ganhou e quase dobrou o prêmio, né? Então vocês sabem quem é o segundo lugar, né? Professor João Paulo, novamente. Eles não usaram os conhecimentos que eu ensinei pra eles. Ó, era e-mail, mais um, mais dois, mais três, e vazia tudo. Volta pro lado de novo, pô. Nada não. Vocês viram? Vocês vão ver. Vocês vão assistir a aula direito? Não, não vai auditar. Não vai auditar. Tá ganho. Tá ganho. Você não vai tirar o prêmio do campeão. Você não pode fazer um negócio desse. Você não pode. Até porque, se você tirar o prêmio do campeão, irmão, se o cara ficar zangado, eu acho que dá problema. Eu acho que dá problema. Tá certo? E fazendo jus à disciplina, fazendo jus à disciplina, o grande campeão da internet, obrigado a todo mundo que votou, é o gigante professor Rafael Araújo. Agora os dois, caso queiram fazer uso da palavra, podem ficar à vontade. O discurso? O senhor já tem um aí? Pô, caralho. Assim, de coração, eu não, eu não, eu não esperava, muito obrigado mesmo, e é aquilo que eu disse, aqui o mais legal de tudo é a nossa convivência. E eu acho que isso, o João Paulo, por exemplo, é um cara que eu tenho muita gratidão, porque é um cara que me, assim, me recebeu muito bem, a gente se dá muito bem, e assim, eu espero que a gente tenha essa parceria por muitos anos, e agradecer a todo mundo, e tô surpreso e sem palavras. Muito obrigado, um beijo, viu? Só pode fazer uso da palavra também. Parabéns. Gente, primeiramente, né, agradecer justamente toda a parceria de todos que estão aqui, cada um fazendo o seu esforço, todo mundo trazendo um pouquinho daquilo que o aluno precisa pra fazer a mudança na vida dele, então a gente tá contribuindo pra mudar a vida do aluno. Então nada mais do que a gente trazer toda essa energia, esse peso também, né, de todo o trabalho que eles tiveram, todo o empenho que eles tiveram durante anos estudando, pra poder mudar de vida agora com essa oportunidade, com esse concurso. E principalmente, né, Rafa, por toda a parceria aí, a gente fez várias trocas de figurinhas, a todo momento ali alinhando, batendo ali conteúdo, o que que a gente vai fazer, né, essa figurinha, né, só batendo conteúdo, daquilo que a gente quer realmente trazer pra vocês, como o melhor e aquilo que a gente espera que faça a diferença, que realmente seja o conteúdo da prova, e não ficar trazendo coisas que a gente sabe que tem um monte de gente que cria conteúdo, fica inventando coisas na internet, só pra dizer pra você que tem mais conteúdo, mais aula, sendo que não cai nem metade daquilo. A gente quer trazer realmente o que faz diferença pra vocês. Nossa, o senhor foi maldoso, hein? O senhor foi que foi, hein? Nossa, escorreu. Nossa. Foi um indireto ou não? Tão mentindo? Não, não. Tá não, tá mentindo ou não? Quer que eu fale? Tá mentindo ou não? E aí, jogador? E a torcida? E a torcida, jogador? Jogador, eu vou quebrar o protocolo, eu vou quebrar o protocolo, só pra dizer onde o senhor ficou ali, porque é preciso o senhor saber o que o senhor precisa fazer pra poder chegar lá. Não? Não, não, não vai, não vai, não vai. A editoria, nada, nada. Vou dizer que o senhor ficou atrás do capitão. Ficou atrás do Maradona. Ficou atrás do Maradona. Ficou atrás do Maradona. Ficou atrás do Maradona, tá certo? Tá certo? Show de bola, pessoal? Na verdade, eu agradeci a técnica, eu agradeci o pessoal de casa, todos nós alunos, mas eu não agradeci vocês. Hoje, eu me sinto privilegiado, eu quase não dou aula, quando faço, faço ao lado do mestre Arruda, principalmente, hoje dividimos o palco, os três aqui no final, eu, Arruda e Ivani, mas é uma grande satisfação trabalhar com todos vocês, na verdade, no meu papel que é cuidar de todos vocês, espero que esteja, de fato, atendendo as expectativas de vocês, sei que falho, mas tô aqui pra ajudar, tô aqui pra colaborar, tô aqui por vocês também, pra vocês, é que eu tô olhando pra eles, cara, eu sei que tem que olhar pra eu tô olhando pros professores, eu tô olhando pra eles, os meus queridos aqui, entendeu? Então, muita gratidão, a equipe técnica hoje elogiou bastante, disse, pô, todos os professores estavam ali redondinhos, engajados, o horário, detalhe, cinco minutinhos aqui, cinco minutinhos ali, mas acabamos dentro da previsão também, do nosso horário de término, da nossa supervisão, com todo o compromisso que a gente tem com você, nosso aluno, cara, isso aqui, ó, isso, como o Alexandre diz, não é bagunça não, isso é alfacom, não é bagunça, e também, não para, a gente não para, a gente tá com você sempre, 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 e vamos continuar assim, por todo, sempre, até você chegar, conseguir chegar no seu objetivo, fechou? Então, pra encerrar, João Paulo vai, né, fazer uso das suas, né, das suas atribuições aí, e vamos fechar com um grande alfortando força, mandando muita energia positiva, pode falar, pode falar alto. O chefe pediu pra avisar que tá nos bastidores, inclusive, ai ó, o chefe tá carente, ele quer um beijo também, né, vamos mandar, vamos mandar um beijo pro chefe, um beijo pro chefe, o, lembrar também que o pessoal não sabe, né, eu falo, aí é a hora que eu falo também pros alunos que, porra, aqui na frente da câmera é tudo bacana, né, os bastidores, a gente, né, os bastidores, é por isso que a gente, e aí depois aqui a gente tem aquele briefzinho rápido, a gente vai tá junto amanhã, então não vou gastar o tempo de vocês também, a, a gente cansa também, mas a satisfação de estar com os nossos alunos e de fazer o que a gente faz por eles, pra eles, e inclusive, como João Paulo falou, chegar no dia da gente estar na formatura com eles, ah, isso não tem preço, a gente ficaria, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui, como chegamos seis horas da manhã, ficaríamos até seis horas da manhã do dia seguinte, se preciso for, quando preciso for, e vamos fazer isso sempre, então, fique à vontade, o palco é seu, vamos mandar aquela energia positiva pra eles. Aquela basiquinha, só pra fazer o aluno ficar querendo virar a madrugada sentindo de novo uma revisão, tá, o cara vai querer revisar a madrugada, toda a revisão de novo, tá, virar no IT aí, tentar assistir acelerada a minha aula lá, então bora, nossa senhora, mandou, mandou, ó, um alfaitano, todo mundo força na sequência, só pra gente encerrar com aquela chave de ouro, o força na câmera geral daí, beleza? Ali. Deixa eu ficar mais aqui então, tá ligado? Alfaitanos! Força! Obrigada! 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 Obrigada!